A MRV Engenharia é a única construtora que está em mais de 140 cidades brasileiras. Gera mais de 6 mil postos de trabalho por ano e já vendeu mais de 300 mil imóveis. Hoje o programa Entrega dos Sonhos está aqui na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para apresentar para você o residencial Parque Campo de Ovedo. Vamos agora conhecer os novos moradores do residencial Parque Campo de Ovedo. Gente, não é todo dia que a gente acorda, levanta da cama e vem pegar a chave do apartamento novo, né? Exatamente. Acordar já preparado para vir, né? Aí recebemos a chave, estamos felizes. A gente estava bem ansioso para essa data e chegou bem rápido. Como você conheceu a MRV? Na verdade, a minha irmã também comprou um empreendimento, gostou muito. Meu sobrinho comprou, me indicou e aí eu comprei também. Pelo site eu entrei do nada, assim. Estava pesquisando já porque era o meu sonho, né? Foi uma parceira minha que teve essa iniciativa de adquirir um imóvel e assim a gente veio pesquisando a respeito para poder fazer essa compra. E o atendimento que você recebeu na hora da negociação do seu imóvel? A corretora é excelente. Nossa, amei ela, gostei demais. Até chamar ela para o meu casamento. Quando a gente chegou lá, a moça tratou a gente super bem. Correu atrás da documentação, dos papéis, tudo certinho. Eu gostei do serviço, foram super atenciosos, negociáveis, acessíveis. Tudo certinho, eles explicaram direito. Nada saiu fora do que eles falaram, não. Tanto por telefone como pelo chat, foi muito explicativo e atencioso para a gente. Quais foram as facilidades que vocês encontraram que proporcionaram a compra do imóvel de vocês? A entrada, né? É bem facilitada as entradas que eles fazem, eles ajudam bastante a gente. Você chegaram a acompanhar o andamento das obras através do site, como foi? Então, a gente ficou acompanhando o passo a passo lá do portal da MRV, na expectativa, né? As fotos, né? Para a gente ter uma noção do que estava acontecendo na obra. O prazo de entrega foi cumprido, como foi? Foi certinho. Foi até um pouquinho antes, né? O meu contrato estava na data dia 31, hoje é dia 19. A gente não estava esperando agora, mas como veio, né? Estou muito contente, muito feliz. Você lembra onde você estava quando te ligaram falando que o apartamento já estava pronto, que a chave estava à disposição? Você lembra? Eu estava em casa. E aí, como nós temos um grupo, aí todo mundo saiu indicando, eu acessei o meu e-mail e aí até chorei. Foi muito emocionante. Eu estava em casa, eu avisei ela. A alegria foi total. Muito bom. Deu para controlar a ansiedade? Um pouco. Foi difícil. Quando a gente recebeu a notícia, nossa. Daí a ansiedade, a alegria, é tudo. Tudo junto, tudo misturado. Eu estou olhando pela carinha de vocês, já vi que vocês estão na manhã bem felizes hoje, né, Divaldo? Ah, muito feliz, né? Um sonho realizado, né? Eu acho que ainda não caiu a ficha. Eu estou bastante emocionada. Eu vejo a hora de começar já e já estar morando no apartamento. Foi correspondida a expectativa? Foi. Foi. Foi muito correspondida, né, amor? Foi além até. A gente ficou bem feliz. É bem organizado, é bonito. A gente ficou bem satisfeito, sim. Fala para a gente um pouquinho o que tem aqui no empreendimento em relação ao lazer, à estrutura. Ah, tem bastante. A churrasqueira ali bem espaçosa, né? O Espaço Kids eu estava dando uma olhadinha ali. Muito bom, legal. Parte do estacionamento para visitantes. A gente gostou bastante, né, porque a gente tem bastante parentes. O que você gostou mais? Fala para a gente. A quadra. A quadra de futebol, né? E aqui tem tudo perto, né? Tem toda a infraestrutura, né? Tem, porque o Novo Horizonte cresceu muito, muito. Tem colégio perto, que a gente estava olhando, supermercado, bastante estabelecimento. Transporte também é perto. A gente gostou mais por causa disso também. É, tem bastante comércio, sabe? Tem facilidade. O ônibus passa aqui em frente. É muito bom. É como se fosse um centro, na verdade. Para a gente vai ter facilidade total. Como é que vocês avaliam o que é a sua segurança? Ah, é muito bom, né? Hoje em dia é a prioridade de segurança, né? Por isso que a gente fez a escolha do apartamento, porque é condomínio fechado, né? A segurança, a portaria é 24 horas. Pegou a acompanhar, antes de comprar o seu imóvel, esses vídeos da entrega dos sonhos? Sim, acompanhei no portal, diretamente no portal, na internet. E foi onde eu acho que mais instigou. Vocês indicariam para um amigo, para um familiar no apartamento MRV? Claro, sim, com certeza. Indicaria. Com certeza. Já indiquei para uns 4, 5 amigos já. Eles estão entrando em contato com a corretora? Indico porque, assim, é um sonho realizado e está muito fácil, está dentro do nosso orçamento. É, super indico. Uma construtora que realiza o nosso sonho, sabe? E que ajuda. Realmente parece que ela faz com gosto para entregar para a gente. Bom, tem muita gente que está nos vendo, que está nos ouvindo, tem um sonho, né? A gente tem uma casa própria, ainda não conseguiu realizar esse sonho. Você que já está com o seu apartamento comprado, o que você pode falar para essa pessoa? Lute. Lute que você vence. Corre atrás, coloca a Deus na frente e que tudo vai dar certo. Não desista que uma hora a gente consegue. Nunca pensei que eu ia ter um apartamento. Eu sonhava. Falei assim, ah, impossível. Impossível, mas só que a MRV tornou possível. Estou muito feliz, porque é um grande sonho, né? Todo mundo sonha em ter sua casa própria, né? E a gente conseguiu, né, amor? Graças a Deus. E a gente sonhou com isso, a gente esperava isso. Eu acredito que todos que estão aqui estão sentindo a mesma emoção que eu. Muito feliz. É um sonho sendo realizado. Presente de Natal, né? Eu agradeço a MRV por estar implantando isso em uma cidade igual São José dos Campos, já há vários anos, né? E para que todos que tenham o sonho de ter o seu apartamento com uma construtora, que procure a MRV, balance isso daí, que eles vão sair satisfeitos que nem eu estou saindo. Além de construir imóveis de qualidade, a MRV Engenharia possui vários diferenciais, como parcerias com grandes fornecedores. Uma arquitetura moderna e...